Música Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Lembro que você pode assistir a programação da TV pela internet, no www.tvcomunitariatudojunto.rio Hoje nós vamos falar um pouco da situação da Venezuela, certo? O nosso vizinho aqui e presente aí no discurso das autoridades recém-eleitas, inclusive lá em Davos e também pela mídia comercial. Nós vamos procurar aqui trazer notícias e informações de quem estuda a realidade da América Latina e, em particular, da Venezuela. Vamos trazer aqui uma discussão com o professor Roberto Santanas Santo, que é doutorando de Políticas Públicas na UERJ, discutindo a situação da globalização e inserção da economia brasileira. Mas ele também é um estudioso, porque é formado em História, na política da América Latina e, em particular, da Venezuela. Roberto, o que você poderia nos dizer? O pessoal aí tem feito um discurso belicista sobre a Venezuela, inclusive o candidato que ganhou a eleição para o Brasil, mudando totalmente a política histórica do Itamaraty. Como é que você sente esse momento da política na América Latina e, em particular, a questão da Venezuela? Olha, Moisés, primeiramente agradeço aqui o espaço para a gente poder discutir esse assunto, que é muito importante. E é com muita preocupação que a gente enxerga esse momento. Porque a América do Sul, ela não apresenta nenhum tipo de confronto entre seus países já há mais de um século. Inclusive, nenhum que envolva o Brasil. O último conflito entre nações da América do Sul que nós tivemos foi a Guerra do Paraguai, lá no final do século XIX. Então, já se vão aí mais de um século. E, desde então, houve sempre uma construção de paz e diplomacia entre esses países, inclusive, com a participação brasileira. A diplomacia brasileira é reconhecida internacionalmente como uma diplomacia que sempre respeitou a autodeterminação dos povos e procurou sempre o diálogo para a resolução dos conflitos. Nos estranha muito, e vem sendo muito estranhada no mundo diplomático internacional, essas posturas que vêm sendo colocadas pelo ministro Ernesto Araújo, o chanceler atual do Brasil, do governo Bolsonaro. Porque o Brasil, geralmente, ele era convidado nos problemas mundiais, principalmente na América Latina, para solucionar problemas e não para aumentar os problemas. A questão da Venezuela é uma questão muito complexa, mas é uma questão que demanda maior integração dos países da América do Sul e não isolamento da Venezuela. Não interessa a ninguém, nem a própria Venezuela, nem os outros demais países da América Latina, isolar a Venezuela. Isso é uma política errada e que só leva ao acirramento do confronto, ao invés de diminuir a temperatura do conflito interno que existe no território venezuelano. Então, eu considero que é uma postura muito equivocada que vem sendo tomada, não só pelo Brasil, mas também por outros países da América do Sul, que tentam isolar a Venezuela, que, na verdade, acaba se tornando uma correia de transmissão dos interesses dos Estados Unidos, principalmente do governo Trump e da equipe que o presidente norte-americano, Donald Trump, tem para a política internacional, que é uma equipe extremamente belicista, militarista, e que é incapaz de solucionar qualquer conflito, como nunca conseguiu solucionar nada. É, porque a política norte-americana, eles têm uma indústria armamentista, eles fazem, no fundo, essa política é uma política dos belicistas, dos industriais e tal, que conquistam parcelas do poder dentro dos Estados Unidos para vender as armas, fazer negócios. Mas o Brasil vai conseguir fazer o quê com essa política? Eu acho que isso tira, inclusive, o protagonismo do Brasil, não? Porque, como você lembrou, o Brasil é chamado para fazer composições, etc., até pela história da diplomacia brasileira. O exemplo foi o acordo lá do Irã, né? Que foi uma coisa inédita, até que os Estados Unidos teve que vir depois, correndo atrás, etc., e tal. e com o Trump tem... Você não acha que isso é uma coisa que não tem futuro? Não tem nenhum futuro. Diminui a posição que o Brasil tem na diplomacia, né? E comercialmente, economicamente, é um erro muito grave. Em relação à diplomacia, o Brasil, ele é o principal país da América Latina, ele tem uma... Teve, até pouco tempo atrás, uma posição geopolítica muito importante, uma política internacional, que estava, até 2016, conectada com as grandes transformações que ocorrem no mundo hoje, né? Essa ascensão de novos poderes, né? Dos países que, ultroramente, eram chamados de terceiro mundo, a periferia do capitalismo. E hoje a gente vê a China, a Rússia, despontando, né? Uma ênfase cada vez maior nas relações sul-sul, né? Entre países da América Latina, África e Ásia. E agora o que a gente vê é uma diplomacia menor, né? Que se contenta em simplesmente repetir aquilo que os Estados Unidos falam. Então, um pouco também desses problemas que vêm acontecendo na Venezuela é muito em parte pela diminuição do papel do Brasil. Se o Brasil tivesse desempenho no seu papel natural, né? De ser o mediador, de apostar no diálogo, como sempre foi a marca da diplomacia brasileira, com certeza esses problemas na Venezuela seriam muito menores, né? E economicamente é um erro muito grave, porque o Brasil tinha muitos investimentos na Venezuela, né? O metrô de Caracas foi todo construído pela Odebrecht, né? Para a Constituição Civil Brasileira. A Embrapa, a nossa empresa pública de investimento de ciência e tecnologia na questão agrária, fez várias parcerias com a Venezuela. A Petrobras tinha parcerias com a PDVisa, que é a estatal do petróleo venezuelano. A Fiocruz vendia vacinas, remédios para a Venezuela. Muitos dos problemas hoje de acesso da Venezuela no mercado a remédios, né? É justamente porque o Brasil não está vendendo aquilo que ele vendia. Porque há um bloqueio financeiro sobre a Venezuela que não permite que ela use o mercado mundial para fazer os pagamentos das suas compras. E o Brasil, de maneira subalterna, está aceitando esse bloqueio e está perdendo dinheiro, né? Hoje a Venezuela está importando remédios e vacinas da Turquia, da Índia, lá do outro lado do mundo, e a gente está perdendo mercado. Então, até do ponto de vista econômico... E do ponto de vista capitalista? O ponto de vista capitalista é uma burrice, é algo extremamente fora do... Atenta contra os próprios interesses soberanos do Brasil. E eles não vão ter compensação por isso, né? O Brasil não vai ter... Quem é que vai compensar esses espaços? Como aconteceu no Iraque, né? Foi toda a política lá que o Brasil tinha com o Iraque, etc. Foi com a Síria, etc. Que as empresas faziam com a... Do Cadáfio, né? Da Líbia, etc. E nós perdemos esse mercado por uma política norte-americana e tal. Agora, como é que você contrapõe a narrativa desse discurso que eles fazem aí? De que... Porque eu até falei na outra entrevista que é o seguinte... Correto é a política que você citou da diplomacia, que é a autodeterminação dos povos. Quem vai resolver o problema da Venezuela são os venezuelanos. Porque... Será que a gente acharia justo invadir o Brasil? Porque o Bolsonaro, que fez um papelão lá em Davos agora, né? Quer dizer, uma coisa ridícula, um discurso de seis minutos, gaguejante, etc. Então, nós tínhamos que invadir... Alguém tinha que invadir o Brasil para tirar o Bolsonaro, etc. Então, quer dizer, um troço meio louco. Como é que você acha que essa narrativa da falta de democracia na Venezuela, você responde? É uma narrativa que é criada por grandes meios de comunicação, né? E que é reverberada pelos governos que são contrários à Venezuela. É uma narrativa que não se sustenta de maneira nenhuma, né? A Venezuela, ela tem a Revolução Bolivariana, né? Que esse processo começou com o Chaves, hoje continua com o Nicolás Maduro. Ela está completando 20 anos esse ano, 2019. Esses 20 anos de Revolução Bolivariana, nós tivemos 25 processos eleitorais. Mais do que todos os críticos. Mais do que todos os críticos. A Venezuela, ela tem na sua Constituição uma disposição, um dispositivo, de que no meio do mandato, né? Se qualquer partido conseguir recolher 10% das assinaturas do eleitorado, pode se fazer um referendo para se decidir se a pessoa, o presidente, o governador, o prefeito, continua ou não no mandato, né? É o que na ciência política a gente chama de recall, né? Como se fosse uma consulta, né? Que a população pode votar de novo para saber se é o que... O cheque não é em branco para o mandato inteiro. Pelo menos para o metade, né? Mais avançado do que todo mundo. Exatamente. Terceiro, há toda uma discussão se a justiça eleitoral venezuelana favorece o Maduro, se favorece o partido dele. Ora, nós temos uma Assembleia Legislativa, né? O Congresso da Venezuela hoje tem maioria da oposição de direita, que venceu essa maioria nas eleições legislativas de 2015, 2016, se eu não me engano. Mas essa eleição que eles ganharam foi feita pela mesma justiça eleitoral que fez todos os outros processos eleitorais, né? Então, a democracia não pode ser você aceitar o resultado só quando você ganha e rejeitar quando você perde. Esse é o grande problema da direita venezuelana. E é por isso que ela não consegue apoio popular, né? Por que que tem tantos problemas na Venezuela e as pessoas continuam votando no Maduro e as pessoas continuam votando no processo da Revolução Bolivariana? Porque essa direita não passa nenhum tipo de credibilidade, porque, primeiro, ela não aceita os resultados eleitorais quando ela perde. Segundo, ela não tem nenhum projeto para modificar o país. E terceiro, agora ela está reivindicando que o país seja invadido por outros países, porque essa é a única forma que ela tem de chegar ao poder. E quando tiveram no poder, historicamente, a renda do petróleo e tal não era usada para resolver os problemas dos venezuelanos, né? É, maneira nenhuma. Se discute muito hoje, né, os problemas econômicos da Venezuela, a inflação que está muito alta, a dificuldade do acesso a alguns medicamentos, mas as pessoas esquecem que a Venezuela, quando o Hugo Chávez assumiu o primeiro mandato dele, em 1999, né, há 20 anos atrás, a Venezuela é um dos países mais pobres da América Latina, né? É uma sociedade extremamente desigual, com níveis de desigualdade tão grandes quanto o Brasil, ou até maiores. Você tinha uma pequena elite que vivia em castelada, na PDVSA, que é a estatal do petróleo, que morava em Miami, e o resto da população vivendo na miséria. Hugo Chávez, ele se tornou um grande mito político, justamente porque ele pegou esse dinheiro do petróleo e começou a repartir, né? E mais do que isso, ele criou diversos dispositivos de participação política das pessoas. Então, ele inseriu as pessoas na política. Por isso que a Venezuela, é muito difícil ter um golpe na Venezuela, né, ou as pessoas pararem de votar no Maduro, apoiarem, porque, ao contrário do que a Índia coloca, como se fosse a ditadura de um homem só, ou de uma cúpula, né, a Revolução Bolivariana, ela se baseia numa intensa participação política e mobilização popular. Hoje mesmo, né, a gente está aqui gravando, hoje é dia 23, hoje está tendo mobilizações na Venezuela contra e a favor do governo do Maduro. Grandes marches, grandes manifestações. Então, é uma sociedade hoje, extremamente politizada, extremamente polarizada também, é verdade, né, mas todo mundo tem uma posição muito bem definida. Agora, do ponto de vista da análise da crise econômica, até que ponto o problema da redução do preço da comodidade de petróleo é importante nessa crise? Olha, Moisés, ele é importante até um certo ponto. É claro que o parque de petróleo, até 2012, ele era vendido a 120 dólares. Isso, passou para 30, né? Em dois anos ele caiu para 30. Isso. Isso quebra o orçamento de qualquer um. Imagina a sua casa, você recebe um salário de 2 mil reais e, de repente, seu salário cai para mil. Isso quebra completamente suas contas, seu padrão de vida e tudo mais. Hoje o barril de petróleo já avançou um pouco mais, está mais ou menos na casa de 60 dólares, o que melhora. Só que não é só isso. Se fosse apenas uma questão conjuntural de oscilação de preços, isso não explica o que está acontecendo. O que está acontecendo hoje na Venezuela é uma sabotagem muito grande. E um ataque. A economia de Venezuela não está sob ataque. Eles costumam usar, inclusive, o termo guerra econômica. Eles estão sob guerra econômica. Por quê? Os Estados Unidos, ele aplicou sobre a Venezuela um bloqueio econômico e financeiro. Muito parecido com o que eles aplicam sobre Cuba há mais de meio século. Então, por exemplo, a Venezuela não pode utilizar o sistema internacional financeiro para vender os seus títulos da dívida pública, negociá-los, ou para simplesmente efetuar pagamentos, como eu citei. Você vai comprar, por exemplo, um estoque de vacinas do Brasil, da Fiocruz. Ninguém vem com uma mala de dinheiro, abre aqui, entrega para a Fiocruz e leva as vacinas. Isso é pago através do sistema financeiro internacional. A Venezuela não pode utilizá-lo porque essas transações todas passam pelo sistema financeiro norte-americano e lá o dinheiro é retido. Então, não é uma questão que a Venezuela não tenha dinheiro para pagar. Na verdade, o dinheiro dela não chega até o seu destino. Ela tem que usá-lo, os mecanismos por fora desse sistema que obviamente encarecem muito mais as transações. Há o boicote de diversos países, como eu já citei. O caso do Brasil é gritante. A Fiocruz que tinha diversos... É, os norte-americanos exercem uma pressão sobre os países, como fizeram com Iraque, Afeganistão, Líbia, Síria, etc. Cobrando um alinhamento com eles e tal. Isso tem... Você acha que essa guerra econômica é a principal... É o principal problema para explicar o porquê da crise econômica atual. As sabotagens internas também. Você vê a escalada da inflação não é uma coisa normal. Então, os empresários taxam os preços de acordo com o... É, nós estivemos um pouco no Brasil, ali no plano cruzado, né? Quando os empresários e tal, e o governo do Sarney na época até tomou a medida de botar os fiscais e tal. Depois a questão recuou e tal, pior. Mas foi um pouquinho uma fotografia do que os empresários podem fazer exatamente uma sabotagem. Exatamente. E aquilo foi a questão do Brasil na época do Sarney. Eu estou falando para o pessoal fazer um link, né? De compreender que isso existe. Mas você tem que passar por uma situação cinco, sete anos seguidos. Obviamente a economia não aguenta, entra em colapso. E há problemas, claro que há problemas. Ninguém passa fome na Venezuela, não há miséria extrema, nada disso. Mas há problemas de acesso ao pedicamento, o acesso à alimentação é mais restrito. E qual seria a saída que eles estão, que o governo... Daqui a pouco eles vão chamar o regime do Maduro, né? Eles já estão falando, né? Mas o governo do Maduro está, digamos, a alternativa Rússia, China, isso é alguma coisa que possa reequilibrar alguma coisa as finanças ou não? No setor externo, a Venezuela não tem outra saída, a não ser dar prioridade a suas relações comerciais e econômicas com países que estão fora da esfera de influência norte-americana. Então, você tem, no caso da América Latina em específico, outros países que são governados por forças de esquerda, né? Cuba, Bolívia, Nicarágua. E para coisas mais robustas, financiamento, grandes investimentos, né? China, Rússia, questão de saúde, eles já têm relações muito fortes com a Índia. A Índia é uma grande produtora de fármacos. E, recentemente, com a Turquia, né? A Turquia vem se afastando dos Estados Unidos, vem tendo uma posição mais voltada para a Ásia também. Então, a Venezuela, ela vem girando o seu comércio exterior, a sua política internacional para a Ásia, né? Há, inclusive, alguns rumores recentemente, isso ainda não está confirmado, mas que é provável que na eleição para a presidência da OPEP, né? Que é a Organização dos Países de Produtores e Exportadores de Petróleo, esse ano, que é provável que a Venezuela se candidata a presidir o órgão, que daria também maior fôlego a uma relação da Venezuela com os países árabes muito fortes por causa, justamente, daqueles... É, e agora mesmo a Arábia Saudita cancelou a compra de frango brasileiro a partir de uma posição fanática aí desse embaixador aí que assumiu o Itamaraty, né? De tentar mudar... E querer mudar a embaixada e tal, rompendo toda uma tradição de Rio Branco. E a Venezuela é o contrário. A Venezuela dá grande apoio à Palestina, por exemplo, nesse conflito de Israel-Palestina. A Venezuela, por exemplo, recebe jovens, alunos da Palestina para finalizar os seus estudos universitários na Venezuela. Então, há toda uma política de solidariedade com a Palestina que faz com que a Venezuela seja muito bem vista no mundo árabe. E é uma rejeição muito forte das estudos de Israel. Agora, como é que você analisa... Porque essa situação da Venezuela, na luta política... Não sei se isso faz parte dos seus estudos também, se você pode comentar sobre isso. Isso tem causado na posição dos diversos agrupamentos políticos, as diversas visões e tal, muita confusão, né? Porque o pessoal acaba comprando versões da mídia tradicional, da mídia monopolista, dessa narrativa norte-americana, bolsonarista, etc. Então, a gente tem vários grupos que, historicamente, progressistas e tal, que se confundem com essa questão da Venezuela. É, eu acho lamentável que alguns agrupamentos mais progressistas do campo popular, do campo da esquerda, muitas vezes falam sobre situações como o caso da Venezuela sem apresentar nenhum tipo de conhecimento, a não ser uma leitura muito rasa feita pela mídia hegemônica, que sempre vai ser contra qualquer tipo de... Era contra, até, por exemplo, os governos que a gente teve há pouco tempo atrás no Brasil, que eram muito menos radicais do que a Venezuela. Imagina contra experiências como o caso venezuelano. Se tem uma coisa muito importante que a Venezuela fez, foi estabelecer um grande conglomerado midiático público e comunitário. Então, na Venezuela, você tem, além das TVs públicas, das rádios públicas, dos portais de internet, dos jornais e impressos públicos, houve um grande fomento à produção midiática comunitária, à produção midiática social. Então, o governo, ele distribui recursos para iniciativas de comunicação, de TVs comunitárias, de rádios comunitárias, de pequenos jornais e impressos que rodam em comunidades. Isso quebra o monopólio midiático dentro do país e faz o... democratiza, não só o acesso... O debate fica mais amplo, né? Porque todo mundo vai apresentar as suas ideias aí na... Democratiza, não só o acesso à mídia, mas a própria produção midiática, né? A ideia de comunicação como um direito cidadão. Todo cidadão tem o direito de acessar, de ter um acesso a uma mídia plural e de produzir mídia, se esse é o seu desejo. É, e de ter acesso. É importante ter acesso a diversas visões e tal, etc. Seria interessante que as pessoas, antes de falassem da Venezuela, fossem pesquisar sobre Telesur, sobre VTV, sobre os diversos outros veículos de comunicação que existem na Venezuela, para ver uma outra versão e não ficar repetindo, né? O que já vem mastigado pelos grandes conglomerados midiáticos internacionais que têm os seus interesses. Então, agora, um aspecto que a gente, na primeira pergunta aí, acabou não desenvolvendo, queria ver se você aproveitava aí antes de a gente terminar. Porque esteve aqui no Brasil, não sei se na posse do Bolsonaro, mas depois e tal, o que se assume como presidente da Assembleia ou do Congresso venezuelano, etc. Aquele momento de ruptura, eles assumiram uma posição anticonstitucional, não foi? Sim. Explica isso aí para o pessoal, inclusive para esse segmento poder analisar com mais profundidade. O problema institucional da Venezuela é que você tem cinco poderes na Venezuela. Eles não têm três, eles têm cinco. Então, tem executivo... Além dos três aqui que a gente conhece. Executivo legislativo e judiciário que a gente conhece lá. A justiça eleitoral lá é considerada um poder à parte, que eles chamam de poder eleitoral, e o poder moral, que eles chamam, que é a junção do que aqui no Brasil é a Procuradoria-Geral da República, a Controladoria-Geral da União e a Defensoria Pública. Isso é um poder na Venezuela, um poder de Estado, que é o que chamam de poder moral. Em 2015, como eu já citei, a direita venceu as eleições, ela conseguiu maioria no Legislativo venezuelano, que é a Assembleia Nacional da Venezuela. Um dos cinco poderes. Um dos cinco poderes. Qual foi a primeira ação dela ao se instalar a Assembleia Nacional? Não reconheço o presidente da República, e vamos convocar novas eleições. Isso está na Constituição? Óbvio que não. Um poder constituído não pode não reconhecer o outro. Claro, porque já rompeu a Constituição. Imagina que amanhã o Rodrigo Maia diz que o Bolsonaro não reconhece o Bolsonaro como presidente. Isso não existe. Ou o Bolsonaro dizer que o Congresso, que a ditadura fechou o Congresso. Então, o Supremo Tribunal da Venezuela, frente a essa postura do Legislativo controlado pela oposição, diz o seguinte, olha, enquanto vocês não reconhecerem os demais poderes, ou seja, enquanto vocês não se enquadrarem na Constituição, todos os seus atos são lúdios. Porque vocês estão fora da Constituição. Isso foi em 2016 e a situação permanece até hoje. Por isso que o Parlamento da Venezuela hoje tem maioria da oposição de direito, mas as deliberações deles não têm materialidade, não têm lastro, porque não são reconhecidos pelos demais poderes, já que eles próprios não reconhecem os demais poderes. E o Supremo Tribunal da Venezuela falou, enquanto vocês não voltarem, não se enquadrarem dentro da Constituição, todos os seus atos são nulos. Então, fica esse problema institucional. Mais uma vez agora, se aproveitando que o Maduro acaba de tomar posse para o seu segundo mandato, que ele foi reeleito ano passado, em eleições que tiveram oposicionistas, que tiveram candidatos da oposição, por mais que uma parte da oposição tenha boicotado, uma outra parte se apresentou com suas candidaturas, ele venceu o pleito, tomou posse agora no início de janeiro, e a Assembleia Nacional está dizendo agora que não, que ele não reconhece o segundo mandato do Maduro e que eles vão governar o país. Imagina, um dia você acorda e diz ao seu presidente da República... É, eles abriram guerra à Constituição e todo o processo democrático de vinte e tantas eleições. Exatamente. Então, antes aqui mesmo de a gente começar aqui a gravação, eu estava lendo aqui as notícias, acabou de sair que o Supremo Tribunal da Venezuela solicitou ao Procurador-Geral da República que abra uma investigação sobre a Assembleia Nacional por tentativa de usurpação de poderes do Executivo. Ou seja, isso ainda vai longe. Olha, a gente pode aqui depois marcar outras conversas e tal, inclusive sobre a sua tese de doutorado e tal, sobre a inserção da economia brasileira na globalização. Eu queria agradecer a sua presença aqui, essa contribuição para o debate de outro olhar e outra visão, como aquele Fórum Social Mundial, Outro Mundo é Possível. Outro Mundo é Possível. E queria agradecer a você que teve a paciência e nos deu audiência aqui desse mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania aqui da TV Comunitária. Antes de encerrar, eu queria agradecer a Alessandra Brits, que é editora, chefe, diretora-geral da revista Intertelas, que existe na web, na internet, e tem nos ajudado aqui na programação da TV Comunitária, que convidou o nosso entrevistado a trazer essa contribuição aqui para o debate democrático aqui da TV Comunitária. Nós vamos deixar aí o nosso telefone, o nosso e-mail para você participar da nossa programação, da sua opinião, crítica, elogios, sugestões. E até um próximo Núcleo de Política e Cidadania aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. O nosso próximo Núcleo de Política e Cidadania no Brasil O nosso site www.núcleovelet.io e o nosso site www.núcleovelet.io e o nosso site www.núcleovelet.io